Tami tem 19 anos e há três meses participa do curso preparatório de aprendiz nesta instituição que já inseriu mais de 5 mil jovens no mercado de trabalho. A estudante de família pobre já alimenta sonhos com a possibilidade de começar a carreira profissional. Melhorar a minha vida, a vida da minha família, pois me qualificando eu vou conseguir algo melhor no mercado de trabalho pois está sendo muito exigente hoje em dia. Na sala, mais de 50 jovens beneficiados pelo projeto Aprendiz do Governo Federal. Raiane diz que a vida mudou. O trabalho no escritório de uma empresa estatal em Belém está garantindo muitos e valorosos conhecimentos. Aprendi que quanto mais cedo a gente cria responsabilidade, é tanto profissional, faz com que a gente amadureça bastante e tenha um conhecimento do que é como uma pessoa trabalha. Aprende conhecer mais as pessoas, tanto no profissional, aprender a separar profissional, vida pessoal. Possibilitar ao jovem uma leitura nova do mundo, dar a ele capacidade de entendimento, responsabilidade. A profissionalização também é uma etapa do processo educativo e precisa começar cedo. Há 11 anos, o projeto Aprendiz vem garantindo novas e boas oportunidades para quem está buscando o mercado de trabalho. No Pará, mais de 12 mil estudantes são aprendizes e exercem atividades em empresas privadas. Para participar do projeto, basta ter entre 14 e 24 anos, estar estudando e ter baixa renda. As empresas são obrigadas a reservar entre 5% e 15% das vagas para turma de pouca experiência. Agora é preciso dedicação. Falta no trabalho, diminuição no rendimento escolar, podem significar o fim do contrato de trabalho, que costuma ser de dois anos. A maior importância do programa Aprendiz é a responsabilidade social. Essa é o que mais mexe e motiva o empresário. Em segundo lugar, vem a formação do aprendiz para ser um futuro funcionário na empresa que o contrata. O papel da empresa é exatamente tirar o menino dessa marginalização que existe aí no mercado, no mundo, que está aí chamando um jovem. Então, a lei vem para beneficiar esse jovem. Por quê? Porque ele vai estar ocupado. Ele tem a escola formal, a responsabilidade com a escola formal, tem a responsabilidade com o curso e com o trabalho. Então, ele não vai ter tempo para pensar em bobagem. E aí, você vai ter tempo para pensar em bobagem. E aí, você vai ter tempo para pensar em bobagem.